De olhar indiscreto Que fez convite ao tanto pra fazer Chegou a hora, chegou, chegou Meu topo é vestida com o alpandeiro A hora é boa e o samba começou Que fez convite ao tanto pra fazer Hombre, eu não sei por que te quero Eu te tenho amor, sim, sempre A minha vida Pero o Brasil é diferente Eu te quero simplesmente Meu amor é desagradável A aula, castellano, mandado Armentino, canto, canto A hora é durar e chego E eu canto e danço sempre que possa O samba é cheio de poça Sou rio de janeiro E eu canto e danço sempre que possa O samba é cheio de poça Sou rio Ouro na cabeça Toda a tua loucura Su boca que pensa Borra a tristeza Calma a malcura Com uma cabeça Se é de a minha vida Que importa Me dá a minha vida Para quem vive O melhor é o tempo Porque eu te quero Eu te tenho amor Quando fizer de uma luta A luta A luta A luta A luta O Brasil é diferente Onde o brinquedo Simplesmente Teu amor E desagradável A luta Castellano, mandado Armentino, canto, canto O samba é cheio de poça E eu canto e danço sempre que possa O samba é cheio de poça Sou rio de janeiro E eu canto e danço sempre que possa O samba é cheio de poça Sou rio O samba é cheio de poça